Atenção você que tá sentado aí no conforto do seu lar é a vez da Preçolândia da Esther, tudo bom Esther? Gente, é tanta coisa que eu já vou começar mostrando, tá? Pra começar, tem coisas aqui pra sua casa a preço de custo. Conjunto de sobremesa inox, golden steel, 12 peças. Preço de custo tá um pouquinho mais que 3 mil. Eles vão fazer da seguinte forma, 2.490, é isso, né Esther? 2.490. Tá de graça, 2.490. Passa pro outro lado aqui, ó. Baixela Tramontina, 8 peças, também tá barataço. 11.900, Esther? 11.900. Meu, 11.900, tá muito bom, você tem que vir correndo a Preçolândia. Se você estiver precisando de uma mesinha dessa com 4 cadeiras, ideal pra colocar em qualquer cantinho, é dobrável. Quanto é que você tá fazendo? 16.900. 16.900, ó. É legal pra sua casa, pra sua casa de praia, vem aqui atrás de mim, aqui, agora aqui, ó. Master System 2 da Tectoy. O preço também tá super bom, quanto Esther? 79. 79 mil, tá afim de dar presente pra alguém? 79 mil cruzeiros, tá? Aqui, outro lance pra sua casa, ó. Nossa, tá aqui, Daniel. É uma fruteira, né? Em madeira, com três prateleiras. Quanto é que você tá fazendo? 5.980. 5.980. E aqui, pra terminar, pras mulheres, que eu sei que elas gostam, do conjunto de panelas Tramontina, 6 peças, 56 mil cruzeiros e 900. Gostou? Então, venha correndo. Preço Holândia, hoje até as 7... Hoje não, hoje não, hoje não. Amanhã, domingo, das 9 até as 6 da tarde. Dois endereços no seu vídeo. O telefone é 948-2255. Não se esqueça, Preço Holândia. Daqui, olha só. Tchau, tchau. Obrigado.